Música Em solenidade realizada no auditório 2 da Alego, a nova presidência do Sindujusgo, o Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Goiás, tomou posse, assim como a nova diretoria da Associação dos Oficiais de Justiça de Goiás. O novo presidente do Sindujusgo, que representa aproximadamente os 600 oficiais de justiça do Estado, Eleandro Alves de Almeida, falou sobre a expectativa para este próximo triênio. Nós, oficiais de justiça, que estamos num processo de readequação em função do processo eletrônico, estamos com novas expectativas dessa implantação da tecnologia, da justiça 4.0, e o Sindicato de Oficiais de Justiça de Goiás está preparado para entrar nessa nova era da justiça, para auxiliar a sociedade e todos os órgãos constituídos nessa batalha por uma justiça para todos e para todos aqui de Goiás. O evento contou com a presença da representante do Tribunal de Justiça de Goiás, Cirlei Martins. O grande desafio da diretoria é manter essa harmonia que foi conseguida nos últimos tempos, muito diálogo, muita participação com a administração, no sentido de levar os anseios, de trazer sugestões. Eu acho que, havendo uma continuidade disso, o objetivo maior já terá sido alcançado. O deputado estadual Carlos Cabral, que é oficial de justiça de carreira do Judiciário Goiano, participou da solenidade da nova diretoria, que foi eleita no dia 3 de junho. Em entrevista, o parlamentar comentou a respeito dos desafios dessa categoria de servidores da justiça, e ainda, da honra em poder sediar a posse dos novos diretores do sindicato na Casa do Povo de Goiás. Olha, os nossos principais desafios são recuperar os direitos que nos foram tirados nos últimos anos. A exemplo da questão previdenciária, do quinquênio e de outros benefícios que a categoria tanto tinha, que eram importantes para a gente prestar um bom serviço. E hoje, fiquei muito feliz em receber aqui toda a nova diretoria que acabou de ser eleita no sindicato. Então, para nós, é um motivo de muito orgulho fazer essa solenidade aqui, na Casa do Povo de Goiás.